Eu quero falar do tradicional Bazar das Marias, que está acontecendo e tem renda arrecadada para ajudar os pacientes com câncer. O Zan Viana tem mais detalhes e mostra pra gente agora. Roupas femininas, masculinas, calçados, brinquedos, artigos infantis. Uma grande variedade de produtos em ótimo estado e com preços que variam de 5 a 100 reais. É mais uma edição do Bazar das Marias, que acontece há mais de 20 anos, promovido pela Rede Feminina de Combate ao Câncer e que acontece na Casa de Maria, no bairro Pissarra. O evento solidário funciona através de doações. Desde janeiro que a gente está trabalhando no Bazar, a gente vai recebendo as doações e vai fazendo a seleção. Aquelas roupas que estão aptas para serem vendidas, aquelas roupas que precisam ser lavadas, precisam ser passadas. Então é feito todo esse procedimento. Depois que a gente separa, manda lavar, passar, a gente começa a colocar os preços. Depois dos preços a gente organiza e é isso aqui que vocês estão vendo. O resultado é tudo isso aqui. O evento é uma oportunidade de adquirir peças novas e seminovas. O valor arrecadado é para ajudar pacientes em tratamento de câncer, mas especificamente comprar cestas básicas de Natal. Tudo que o SUS não oferece para o paciente com câncer, a rede feminina busca atender. É o exame, é a medicação, é a fisioterapia, é o fonoaudiólogo. Então tudo aquilo que o SUS não oferece, que o paciente com câncer necessita para ter um tratamento melhor, com mais qualidade, a rede feminina faz. A Maria Ivone e a filha Mikal vieram de Timon para comprar no bazar, na intenção de ajudar. Olha, está ótimo, está bom os preços e os produtos também. É porque é uma boa causa também, a gente não está pensando só na questão do valor e do preço, mas também o que vai ser que é para ajudar outras pessoas. Nós viemos, eu vi pelas redes sociais, nós viemos para prestigiar e também que é um evento que acontece todo ano, né, então a gente veio para ajudar de certa forma. A rede feminina de combate ao câncer no Piauí, através de ações como o Bazar das Marias, oferece suporte a mais de mil pacientes oncológicos e suas famílias, garantindo acolhimento àquelas pessoas que enfrentam longos períodos de tratamento. Além do bazar, a instituição recebe doações durante todo o ano e você também pode participar, através de doações de itens e alimentos, ou então se tornando um voluntário. Quem é voluntária desde 2018 é a Iara, e não somente ajuda no bazar, mas principalmente no Hospital São Marcos, levando lanches e uma palavra de conforto. Eu me sinto muito feliz, né, porque é um trabalho que a gente realiza com amor, desde 2018 sou voluntária aqui da casa, e assim, é um trabalho que valoriza muito mais o nosso dia a dia, né, porque a gente se depara com problemas muito maiores do que o que a gente enfrenta, né, e aí o que a gente vivencia aqui dentro, com as crianças, com os pacientes, né, é muito maravilhoso, é muito encantador, e assim, é muito bom a gente poder ajudar, né, porque aqui a gente está ajudando o próximo, está trabalhando também, ajudando as pessoas, né, então assim, é tudo de bom, e a gente convida também mais pessoas para fazer parte desse trabalho voluntário, porque a casa necessita muito, então é um trabalho muito gratificante no nosso dia a dia. A gente distribui lá na radioterapia do Hospital São Marcos, três vezes ao dia, lanche para o paciente que está fazendo a sessão de radioterapia. Muitas vezes esse lanche é a única refeição que esse paciente tem durante o dia. Nós também distribuímos para os pacientes que estão internados, material de higiene pessoal, o sabonete, o shampoo, o creme de barbear, o absorvente. Nós distribuímos ainda, além da cesta básica, o leite em pó. Todo mês o paciente que está em radioterapia e quimioterapia, ele recebe quatro pacotes de leite em pó. Então a gente desenvolve, além das visitas, do apoio emocional, do apoio espiritual, do psicólogo, do fisioterapeuta, nós temos a fisioterapia aqui na Casa de Maria. Então tudo que o paciente com câncer necessita para ter um tratamento menos traumático, um tratamento mais humanizado, a gente realiza. Gente, olha, é lindo esse trabalho que é feito pelas Marias e eu quero dizer para vocês que elas passam o ano inteiro organizando, deixando tudo bonitinho. Vocês viram a informação que ela passou? Você pode ajudar e você pode se ajudar. São roupas novas, você encontra roupas novas ainda na etiqueta. Tem roupas para todo mundo, tem gravata, gente, gravata de cinco reais. Qual é o homem que vai comprar uma gravata de cinco reais? Só se for mesmo lá na Marias, sapatos tem de tudo um pouco, sabe? São roupas belíssimas que as pessoas levam porque querem cooperar. Tem gente que compra e de repente nem usa e aí vai lá entregar. É a forma mais correta de você ajudar quem precisa. É quando você sabe que você fez algo que não era para você ter feito e aí você vai e coopera em ajudar outras pessoas. Isso é muito legal. Parabéns a elas e hoje, durante o dia todo, né?